A app Roteiros Amar o Minho foi apresentada em Guimarães e já está disponível gratuitamente para Android e iOS. Depois de fazer o download, funciona 100% offline. Esta app vai alterar a forma de descobrirmos lugares incríveis, da mesma forma que nos ajuda a percorrer os trilhos mais bonitos para chegar a determinados locais. São roteiros pedestres autoguiados no meio urbano e rural. Uma vez que a app foi apresentada em Guimarães, tivemos a oportunidade de fazer a Rota da Penha através da Walkbox e perceber como é que a aplicação funciona no terreno. É muito intuitiva e indica-nos os principais pontos de interesse. Depois de chegados ao cimo da montanha, fomos seguindo as indicações da aplicação, que pode ser feita através do mapa ou de audioguia. Importa ainda referir que as linhas orientadoras do mapa apresentam cores diferentes, consoante a dificuldade do trajeto. Quando nos aproximamos de um ponto de interesse, a Walkbox disponibiliza um pequeno texto descritivo do que estamos a ver, que pode ser lido ou ouvido. Caminhar pela natureza é emocionante, mas requer planeamento adequado. Com a Walkbox, tudo o que precisa está no seu telemóvel e pode usá-la para se orientar em qualquer lugar. 40 mil downloads em todo o mundo e cerca de 60% dos utilizadores são estrangeiros. Esta app visa divulgar o que o Minho tem de melhor para oferecer, nomeadamente passagens naturais e património histórico-cultural e religioso de enorme valor. Esta ferramenta vai abranger os 24 municípios que integram as comunidades intermunicipais do Ave, Cávato e Alto Minho e cada um escolheu um percurso emblemático para inserir na Walkbox, onde mais tarde poderão incluir outros de igual interesse. O co-founder e CEO da Travelbox, entidade responsável pela execução do projeto, Bernardo Grujão Henriques, explicou as funcionalidades da app. A Walkbox está disponível para Android e para iOS, uma aplicação gratuita, e tem cerca de 150 roteiros no país todo, norte a sul. Na zona de Guimarães temos um roteiro cultural no centro da cidade e temos também este roteiro, pedestre, na Rota da Penha, na Serra da Penha, que foi produzido ao abrigo de um projeto com a Mar o Minho. Portanto, agora vamos perceber um bocadinho melhor como é que funciona a app no terreno e vamos começar por onde, exatamente? Nós já estamos aqui em cima, na Penha, já fizemos o caminho até cá, e agora vamos explorar aqui um bocadinho os pontos de interesse aqui no topo da serra e vamos começar aqui ao pé do santuário. Vamos, então, iniciar aqui a Walkbox, portanto, parámos. Temos que acionar a localização. Pronto, gostava só de referir que a Walkbox depois mostra uma série de pontos de interesse com textos originais escritos por nós, inclui investigação, temos historiadores na nossa equipa, temos guias também turísticos na nossa equipa e tem também uma funcionalidade de audioguia. Portanto, toda a informação que aparece nós podemos consultá-la por simples toque. Portanto, quem não for muito orientado pode utilizar o áudio, que se calhar é mais vantajoso, não? O áudio tem algumas vantagens, porque temos também um áudio de aproximação automática, quando nos aproximamos do ponto de interesse. Ele diz, já chegámos. Ele diz, já chegámos, mas lê a descrição do ponto de interesse, enquanto estamos a caminhar, e assim sucessivamente. Portanto, podemos acionar essa funcionalidade. Sim, agora, ele já leu aqui algumas coisas, deixa-me só voltar. E é intuitiva a app, é fácil... A aplicação à Oakbox é muito intuitiva, temos reviews muito boas a esse aspecto, é muito rápida. Toda a informação que você vê está no telefone, não temos chamadas à cloud, e, portanto, é de facto muito rápida e funciona 100% offline. Não é preciso internet. Santuário de Nossa Senhora do Carmo da Penha. Situado no Monte da Penha, é o único projeto conhecido de arquitetura religiosa do arquiteto portuense, António Marques da Silva. Vamos também ver a descrição e apreciar o momento. A Oakbox tem todos os conteúdos em português e em inglês. Estamos a dar a desenvolver conteúdos em francês e espanhol também. E o que é que nós fizemos aqui? Fizemos uma interface semelhante ao Instagram, portanto, tem a vista mosaico, depois tem a vista scroll, e o que eu queria explicar aqui é que cada fotografia, por exemplo, esta aqui, podemos ver onde é que ela foi tirada no mapa, podemos também ler sobre o ponto de interesse associado à fotografia, que automaticamente ele mostra o ponto de interesse, depois podemos ver aqui os detalhes, e podemos também ouvir. Portanto, as fotografias também têm a audioguia. E aqui está a ler a legenda ou a própria descrição do ponto de interesse. Isto é interessante antes de ir, sobretudo. As pessoas hoje em dia gostam de ter uma ideia muito concreta do que vão ver. Agora vamos continuar a continuar o santuário, não é? Continuamos o percurso, portanto, estamos aqui. Imaginemos que eu estava em Guimarães, por exemplo, e queria vir a este sítio, Escultura do Pio Nuno. Se eu clicar aqui, ele automaticamente... ProMap, Google Maps, ou Waze, eu posso escolher isso. E venho de ponto de interesse em ponto de interesse a navegar com a aplicação. Também dá para fazer de carro. Exatamente. Temos rotas temáticas também para fazer de carro. Os percursos pedestres autoguiados na app Amar o Minho prefazem 261 quilómetros de trilhos, incluem 500 pontos de interesse documentados em pormenor e 900 fotos originais. Vai permitir aos locais, visitantes nacionais e turistas estrangeiros descobrirem a beleza do Minho de uma forma autónoma, envolvente e sustentável. Obrigado. 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 Obrigado.